E vamos para a largada, largaram os pilotos, começa para você, bateria 3 da série 2 da Estriantes, é que não está chovendo ainda, então se o vento parar e continuar desse jeito, está bom que a chuva não chegou. Cadã que largou na ponta, caiu para o vigésimo segundo. O Cadã vem tentando recuperar posições, o Cadã vai fazer uma corrida de recuperação, teve problema, faz a melhor volta da prova, você viu aí, 45-0-34. É José Jurandir, já vai para cima do ali, bombinha o Cadã, lado a lado para fazer ultrapassagem, faz ultrapassagem agora. O Cadã está mandando muito, já ultrapassou o Fábio Andrés também. Sensacional. Parabéns aí para o Cadã. Que continue firme e forte, não é? Opa, você anda forte desse jeito. Ano que vem está na Master, hein? Valeu, bombinha que foi ultrapassado pelo Cadã. Cadã é décimo segundo agora. Cadã é o Cadã, que andou bem, hein, Cadã. Chegou em nono, Cadã. Cadã é o Cadã.